Opa galera, beleza? É nóis de novo. Que seja um dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Vamos lá aqui, vamos trocar esse registrinho aqui ó, de 50, o cano de esgoto aqui ó, de esgoto não, de água, de 50 milímetros, tá vazando ó, ele tá vazando ali já ó, então vamos trocar aqui ó, vamos colocar um de 50, e aqui não tem espaço flexível para aquele cano, eu vou usar uma luva de correr de 50 ó, ali eu vou ver se eu ainda vou conseguir colocar uma luva, se eu tiver dificuldade ainda vai ter que ser duas, talvez, mas aqui eu vou tentar usar uma só, então vou mostrando o procedimento aqui, beleza? Vamos cortar, acerrar ali, e vou mostrando os passo a passo, valeu? Então aqui para começar galera, serrinha mesmo, vou cortar aqui rente ó, a caixa d'água aqui já deixaram fechado já uns 3 dias, então a água tá por aqui mais ou menos, mas ainda vai cair bastante água, eu vou mostrar. Ó galera, aqui o registro ali, só que aqui ó, a flexibilidade, tá muito pouca, para me colocar apenas uma luva de correr, que eu vou ter que usar aqui, um pedaço de cana aqui né, só que ele precisa vir para cá para eu colar tudo e deixar a luva aqui, só que tá muito, não tem flexibilidade aqui ó, se eu forçar, vai quebrar, e se quebrar isso aqui, pepino. Então aqui vai ser utilizado duas luvas de correr tá, então eu vou cortar, acho que aqui ó, por aqui, para colocar uma luva de correr aqui e outra luva de correr aqui, e o registro no meio e os pedaços de cana. Aí eu vou mostrando aqui então. Se fosse esse aqui ó, esse aqui é mais tranquilo, é mais flexível, daria para fazer com uma luva, teria até um bom espaço, mas aqui não, aqui vai ser duas luvas de correr. Bom galera, então aqui, cada local vai ser uma medida diferente tá, então aqui eu medi mais ou menos, então eu vou colar, aqui deu 13 centímetros para cá, mas 13 para cá, então aqui eu cortei, eu vou lixar só de um lado tá, igual isso aqui ó, eu vou lixar só de um lado, para colar aqui ó, do outro lado não precisa lixar, porque a gente vai usar a luva de correr, aí já já vou mostrar a técnica aqui para usar a luva de correr, beleza? Então primeiro eu vou colar aqui dos dois lados, vou deixar assim, eu vou colar, então eu vou lixar aqui, vou lixar aqui, lixar dentro e colar, beleza? Depois eu mostro aqui como usar a luva de correr. Ó galera, então ó, registrinho, colei tá, então isso aqui você já faz primeiro, o que vai colar tá, porque já vai dando tempo de secagem, então já fiz primeiro o que tem que colar, e agora ó, tá vendo? Ó como ficou aqui ó, ó, então um pequeno espacinho de nada, ó, para poder, tá vendo? Então agora qual é a dica aqui da luva de correr? Aí eu vou ter que fazer, eu tenho que fazer dos dois lados, tá aqui, aqui e aqui, qual é a dica agora? Tem que usar essa luva de correr, certo? Então qual é a dica para você não machucar esse anel aqui ó, o anel de vedação, ó, aquele que veda, e tem casos que machuca ele, ele já rasga, porque não foi feito o procedimento correto, então qual é o procedimento? Ó, você tem que pegar uma lima, é, não é uma lima, não pode ser que as limas muito grossas não, tá? Ó, então o que você vai fazer? Você tem que chanfrar as pontas, ó, tem que chanfrar, ó, nesse ângulo aqui, acho que deve ser um ângulo, sei lá, de 45 graus, 30 graus, 30 graus, sei lá, então eu vou, eu vou chanfrar tudo aqui e depois eu mostro para vocês, e também tem que dar uma boa limpadinha aqui, aqui tem um vestígios de tinta, alguma coisa, tá? Então eu vou, eu vou fazer essa chanfrada aqui, e aqui também eu já mostro. Ó, galera, então ó, chanfreia, ó, as pontas, ó, você tem que fazer isso, tá? Para usar a luva de correr, para usar a luva de correr, senão você vai, é, quase 70%, 50% de chance que você vai danificar a luva, aí você vai estragar. Então você tem que fazer essa chanfrada, ó, aqui, ó, aqui, ó, e aqui, ó. Então essa aqui é como usar a luva, é como usar a luva de correr corretamente, tá? Isso é para todos os procedimentos, para esse cano também de 3 quartos, para encanamento de esgoto também, o esgoto, o branco, né, esgoto branco lá, quando você vai usar a luva de correr, é a mesma situação, você tem que chanfrar. Se cortou, tem que chanfrar, deixar esse ângulo aqui, senão você estraga a luva. Tem todas as pontas que vai encaixar. Então agora, vamos encaixar essa luva aqui, então agora qual é o procedimento? Então, ó, vaselina, ó, vaselina, Do outro lado Luva de correr não vai cola, tá? Não precisa de cola. E uma dessas vantagens. E aqui, aqui não é pressão forte igual a água da rua. Exemplo, se fosse aqui, aqui já teria que pensar para usar a luva de... Ah não, aqui é saída. Ah, se fosse tipo assim, a água da rua aqui, ó. A água da rua é muito forte, então a luva de correr, provavelmente ia abrir, ia soltar o cano. Então, tem situações e situações que você consegue usar a luva de correr. Se você usar a luva de correr que vai ficar chumbado depois, você vai cimentar, também dá, para a água da rua. Mas se o cano for ficar livre para a água da rua, aí já não dá. Depende da situação, não dá para usar. Aqui não, aqui é saída de caixa d'água e não é pressão igual a da rua. Então, isso aqui é tranquilo de se usar. Beleza? Ah, então, ó, luva de vaselina aqui também, ó. Então, eu vou passar a vaselina aqui. Vou passar aqui dos dois lados. Beleza? Então, aqui, agora o que eu vou fazer? Vou encaixar aqui e vou encaixar lá. Aqui, ó. Ó. Beleza? Por isso que tem que chanfrar. Se não tivesse chanfrado, você ia ser mais difícil encaixar e danificar a peça ainda. Então, ó, agora encaixei, ó. Você vai até aqui e a mesma coisa ali. Já vou mostrar. Ó, galera, então, ó. Encaixei a luva ali. Encaixei a luva aqui. Passei vaselina aqui na ponta, ó. Agora eu vou encaixar aqui e vou puxar a luva. Como eu estou com uma mão só, não vou conseguir. Então, eu vou dar um pauser aqui. Que aí eu vou puxar de um lado e do outro lado eu consigo mostrar. Beleza? Ó, então eu encaixei a luva aqui. Beleza? Agora eu vou encaixar essa aqui, ó. Beleza, ó. Você vai vindo com a luva pra cá. Vamos ver se eu consigo uma mão. Opa, passou. Opa, passou de novo. Vamos lá. Aí, agora sim. Aí você vai mais ou menos centralizar, tá? Aqui, ó. Dá até pra ajustar ainda. Aqui, daqui, depois de um tempo, alguns dias, essa vaselina vai secar. Então, aqui vai ficar mais firme. Essa parte do cano. Aqui não vai ter problema da luva soltar, porque é pressão de caixa d'água. Não é tão alto. Então, aqui não tem problema. Beleza? Então, aqui foi a instalação da luva de correr. Procedimento correto pra fazer a instalação de luva de correr, tá? E troca do registro. Beleza? Agora aqui é só ligar o registro, deixar a água entrar. Depois você vai ver e fazer os testes, né? Mas aqui é... Sempre usei esse procedimento, nunca deu propina. Beleza? Aí você... Lógico, você tem que fazer o teste ainda pra ver se não tá vazando. Então, esse aqui é o procedimento correto pra usar a luva de correr. Beleza? Então, se gostou, deixa um like aí. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal. Valeu, fui! Ó, galera. Liguei aqui o registro. Vamos ver se eu consigo afetar aqui. Deixei. Ah, não dá. Tá muito pesado aqui. Preciso dar pra ouvir aí. Então... Aqui tá de boa. E é isso aí. Já enchei um pouco aqui, né? Mais ou menos, até aqui já. E é de boa. Ô, vô, 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 pá. Acabou ainda não. Ainda tem umas considerações finais aqui. Ah, não. Só explicando assim. De repente, se esse registro deu ruim. E futuramente começou a vazar. Quebrou, sei lá. Pode ser alguma coisa. É... Lógico, a luva de correr vai tá mais dura. Só que você ir forçando devagarinho, assim, ó. Você vai... Passa até a vaselina aqui, assim, ó. Desse lado. Assim, ó. Passa tudo a vaselina aqui. Embaixo. Aí você vai forçando a luva. Devagarinho. Bem devagarinho. Aí você traz essa luva pra cá. A outra também pra lá. Aí você não vai precisar cortar de novo o canamento. Você vai fazer outro desse aqui, ó. Outro registro. Com um pouquinho de cano. E fazer a mesma coisa e depois trazer a luva. Futuramente, nesse caso, isso aqui dá problema. Então fica até mais fácil futuramente a manutenção. Isso aqui. E aqui não é pressão, como eu já disse, tá? Com a caixa d'água também aqui em próximo, tá vendo? O encanamento tá saindo aqui, ó. Então não tem espaço muito longo de cano pra dar pressão suficiente. Porque às vezes, depende da situação, esse cano pode fazer assim, ó. Abrir. E sair a luva. Porque às vezes a pressão é muito forte. Se ele for ficar chumbado depois, cimentado, aí beleza. Tá? Então aqui dá pra usar essa luva de correr aqui tranquilo. Porque a pressão não é muito forte. A pressão pode estar forte lá pra baixo. Mas como tá chumbado aqui, tranquilo. Beleza? Então essa aqui são umas considerações finais. E aí? Deixa o seu like, pô. Inscreva-se no canal. Só que é a forma correta de usar a luva de correr. Tá? Pra todos os modelos. E aí?